Música Ele é um prato bem antigo, típico do Nordeste Brasileiro. A Maria Isabel é uma comida típica de estados como Pará, Maranhão, Piauí e também Cuiabá no Mato Grosso. Feito com carne de sol, o prato também caiu no gosto dos goianos. E olha, quem vai nos ensinar a fazer esse prato hoje, um prato maravilhoso, são esses dois feras da cozinha. E olha que bacana, nesse prato tem o toque do Norte e também aqui de Goiás. Até porque o Paulo é lá do Pará, já o Danilo é aqui da capital. Primeiro passo, naturalmente, é colocar o óleo para esquentar o que você já fez, né Danilo? Esse óleo já está quentinho aí, esperando a carne. Agora, depois do óleo já quente, como é que faz? A gente vai fritar a carne, vai fritar ela bem fritinha. Mão na massa? Bora, bora, bora colocar. Ela vai fritar aqui uns, de 20 a, mais de 20 minutos ela fica fritando, até ela perder a água dela mesma. Ela vai soltar a água dela, né, e depois disso ela vai fritar. Aí a gente deixa no fogo alto aqui e vai controlando com a colher. O Marisabel é um prato muito fácil de ser preparado. Uma porção para 10 pessoas leva. Uma cabeça de alho grande, um quilo de cebola, um quilo de tomate, um pimentão, pimenta bode e pimenta de cheiro a gosto. Sal, também a gosto. Um maço de coentro. Meia colher de sopa de colorau, para dar cor e sabor. 200 ml de óleo de soja, 3 kg de carne de sol, 600 gramas de arroz, 1 litro e meio de caldo de legumes. Para o acompanhamento, a sugestão é uma paçoca de banana e ovo frito. Olha, enquanto a carne vai fritando aqui, naturalmente eu vou bater um papo com os dois. O Danilo eu já falei, eu vou falar agora com o Paulo. Paulo, é uma receita muito fácil de ser feita e não é cara. Não, não é cara, não sai cara, porque é uma receita que você vai gastar aproximadamente 50 reais, 55 reais. E dividindo aí aproximadamente por 5 pessoas, não sai caro para ninguém. É uma receita que serve aproximadamente 10 pessoas e a pessoa vai se servir bem. Um prato do norte, do norte, do nordeste, um sabor excelente e vai agradar o paladar de muitas pessoas e vai satisfazer as pessoas aí que priorizar por esse prato Maria Isabel. Agora, Danilo, qual que é a pedida desse prato aqui no estabelecimento de vocês? Porque é uma comida nordestina, muita gente que não conhece tem curiosidade. Então, esse prato a gente oferece ele aos sábados, né, e nos pratos executivos. E tem uma aceitação muito boa do público. O pessoal gosta, já tem a gente como uma referência em cozinha nordestina. E Maria Isabel não pode faltar. Ainda mais para uma casa de piauiense, né. Quem é piauiense sabe que Maria Isabel é um prato muito tradicional na região. Bom, com a mágica da televisão, a carne seca já está, a carninha de sol já está fritinha. Próximo passo. Próximo passo, agora a gente vai colocar o colorau. Vamos lá, coloca o colorau. Aqui, ó, como eu falei, meia colher de sopa, certo? Já coloca aqui, vou aumentar o fogo. O colorau, ele está dando cor no óleo, correto? Pode perceber que ele dá cor, né, e vai soltar a cor dele todinha no óleo. E o cheiro é muito bom, né, é interessante. Você colocou o colorau com o cheiro... E dá um pouquinho de sabor. E depois do colorau? Depois do colorau, a gente vai colocar a cebola. Tá aí, ó, esse aqui é um quilo de cebola, como a gente falou aí. Um quilo de cebola, que a gente coloca aqui, tá? Olha o tomate, a vez do tomate. Aqui também tem mais ou menos um quilo. Mais ou menos um quilo de tomate. Não pode ter dó de cebola de tomate, mas também não pode colocar muito. Com relação ao tomate, eu vi que você colocou bastante tomate, ele vai soltar água? Solta água. Ele está soltando água e ele está limpando a panela já. Agora eu já vou colocar o alho, certo? Vai ter a mesma função, né? Vou pegar aqui pra você. Agora eu estou preocupado com uma coisa. Vai caber dentro dessa panela? Parece que o negócio está enchendo. Não, vai caber. Pode ficar tranquilo. Ah, adoro! Agora vem o alho. A gente colocou uma cabeça grande de alho. Isso. Exatamente. Que dá mais ou menos uma cabecinha de alho. Agora tem que ter uma preocupação com sal. Porque a carne, dependendo do local que você compra, ela já vem salgada. Tem que ter todo um cuidado pra não errar na mão. Isso. Que vai colocar... No final a gente acerta o sal, mas tem lugar que vende a carne um pouco mais salgada, né? Então tem que... Quanto mais salgada tiver a carne, menos sal você corrige, né? Agora vem o pimentão. Certo. Mais ou menos um pimentão. Um pimentão médio já dá. A gente pegou um coloridinho aqui, mas você pode fazer com pimentão verde. Porque ele é até um sabor mais forte, mais saboroso, certo? Agora a pimenta. Aqui você tem a pimenta de cheiro. Isso aqui é a pimenta de cheiro. Eu vou colocar só um pouquinho, certo? Aqui tá uma quantidade um pouco mais alta. A gente coloca a pimenta de cheiro, a pimenta bode, isso aí. Só pra dar o sabor também. Dá muito sabor, é muito gostoso. É o arroz parborizado, a gente pode pré-cozinhar ele, certo? Ele tá pré-cozido, não tem problema, é até melhor. E a gente já mistura ele na carne, certo? Agora, precisa ser o parborizado? Não precisa, mas é bom porque ele vai dar um acabamento melhor, ele dá um resultado final melhor, certo? Isso, ele dá um resultado... O cozimento é mais rápido? O cozimento é melhor, né? O arroz parborizado, ele conserva mais o grão do arroz. A consistência do arroz, né? Ele não pede tanto o amido igual o arroz branco. Agora, eu tô esperando e olhando tudo isso aqui. Ele vai colocando o arroz aos poucos. Ele usou aproximadamente 600 gramas de arroz, que isso depois... O arroz cru, que depois isso vira um quilo e meio de arroz cozido, que é justamente pra dar esse volume tão grande de arroz, que, como eu disse, pelo meu ponto de vista, serve mais que 10 pessoas isso aqui. Nada, o pessoal come. Enquanto o arroz vai ficando pronto, nós conversamos com o senhor Piri. Ele é o dono do restaurante. Chegou aqui há mais de 40 anos. E no começo, fazer os goianos gostarem dos pratos nordestinos não foi nada fácil. É, ele vem tradicional de famílias, né? Vem do Piauí. ...para ficar pronto. Que, na verdade, agora ele só vai... a água só vai reduzir até chegar no ponto do prato, certo? Agora é a parte do cozimento. Parte do cozimento mesmo, da redução aqui. Daqui a pouquinho o prato tá pronto. Bom, depois que vocês descobriram e aprenderam como se faz esse prato típico do Nordeste, mas que caiu no gosto dos goianos, chegou a melhor hora, que é justamente a hora de experimentar. O prato já tá pronto. Tá aqui o nosso Marisabel, servido com a paçoquinha do Piauí com banana, um ovo. Esses dois de acompanhamento. E esse suco bem diferente, que eu descobri agora, que é um suco feito, extraído do caju. É, esse é a cajuína, que é o suco clarificado do caju. É, no processo de fabricação, se tira o tanino, toda a parte sólida do caju fica só a parte líquida, e ele é fermentado e vira esse líquido aí gostoso, bem doceiro. Tudo bem nordestino. Isso, isso aí, essa cajuína é bem pior em esse. Gente, olha, é simplesmente diferente o sabor, muito gostoso, e é o que é melhor de tudo isso. Um prato feito, barato, sai em média de 50, 55 reais, serve 10 pessoas, e é um prato nordestino, um prato que você pode servir aí na sua casa. Eu tenho certeza absoluta que os seus convidados vão adorar. Baratinho, fácil de fazer, então pega a receita aí, experimenta em casa também. Valeu, tchau!